Olá gente, mais um vídeo aqui, olha que coisa linda, maravilhosa, estou aqui na prainha de Brejo Grande, cidade de Sergipe, aqui é o Rio São Francisco, aqui é o velho Chico. Aqui os domingos fica cheio, olha as embarcações aí, os pescadores, coisa linda, legal né, tem água aqui, olha, ó, água branquinha, tá?